Aqui pessoal, após a secagem dessa palete, sobrou uma argamassa, até passeio aqui nela, tá? Agora eu vou remocar também com a argamassa, para ficar uma coisa já bem retinha e depois eu vou ir com a cerâmica, então já vou aproveitar, tem gente que fala dessa forma aqui, viu? Já coloca a cerâmica em cima do tijolo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a parede e vou começar a remontar ela. Enquanto ela seca, eu vou fazendo outra coisa que eu vou fazer. Após a secagem dela, eu entro com a cerâmica em cima dela, beleza? Já está bem, bem seca já, tá? Olha aí ó pessoal, secou bastante aqui ó. Agora eu dou a primeira passada, depois a segunda, até ela ficar retinha. Tá? Como ela já está bem reta, né? Bem plumadinha, então não tem perigo. Tem que laticar a mesma coisa. Tá? Então eu vou dar início aqui já do reboco e mostro para vocês aí como que vai ser feito, beleza? Aqui está no início agora passando a massa nas paredes, tá? Então eu vou colocar uma empenadeira comum e uma colher. Tchau. 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 ou desempenar. Aqui é um embolso que é feito com acentamento de cerâmica. Se eu quiser, eu espero secar um pouco também, posso me acostumar até se eu vou ficar totalmente liso, eu não vou ter trabalho nenhum. Tanto para deixar exposto ou com a cerâmica, beleza? Então eu vou passando aqui e depois vou mostrando para vocês como ficou essa parede todinha. Aqui pessoal, agora eu estou finalizando aqui a primeira demão, tá? Aí vocês podem perguntar assim para mim, tá bom? Quem vai determinar se está bom, se está reto, se está no jeito que você embolçar, é você mesmo, tá? Aqui eu só dei a primeira demão, vou conferir com o livro para ver se está tudo bacana. Colar para a régua, se estiver, já está no ponto de acentar a cerâmica, tá? Aqui é somente a primeira demão. Após a secagem, eu venho já com a segunda, tá? Se eu achar que tem necessidade, tá? Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco ali, para vocês verem como ficou. E aí, ó, que foi já a primeira mão do emburso, tá? Pode notar que está aqui, ó, que está puxando ainda, ó. Tá? Aí, ó. Toda completa e o modo rápido, tá? Vai acompanhando aí, pessoal. Assim que eu terminar e ver que preciso de dar outra mão para assentamento da cerâmica, eu vou estar passando. Aí, pessoal, agora vamos para a segunda parte aqui do embolso, né? ou reboco, tá? Aqui já foi passada a primeira demão. Eu acho melhor dar uma segunda para depois vir com a cerâmica, tá? Tá? Tá quase bacana já. Quase toda retinha já. Então, vou para a segunda demão aqui que já secou. Agora partir para a segunda demão, beleza? E aí, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. A segunda demão, depois que dar nela todinha aqui, a segunda demão, eu mostro pra vocês aí, beleza? Aí está, pessoal, a parede já toda embuçada, tá? Toda rebocadinha, tá? Nota aí as quinas aí. Aí, ó, a segunda demão já da agamassa pra ficar bacana, beleza? Agora é só esperar secar e vim já com a cerâmica. Mas isso aí é em outro vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês aí, como que ficou, vai ficar essa paredinha. Tá? Então tá aí, ó, pessoal. Pequeno vídeo só demonstrando aqui com a agamassa. Fica um trabalho bacana. Tá? Fácil de fazer. Beleza? Se quisesse secar e desempenar ela, poderia também. Tá? Aí está, pessoal, pra vocês verem, eu coloquei o nível aí, ó. Aí, ó. Tá? A parede tá retinha. Tanto ela de quina ou assim. Tá? Não tá aí, ó. Agora é só vim com a cerâmica mesmo. E meter branca aí. Tá, pessoal? Aí, ó. Não tem, ó. Beleza? Aí dá início na cerâmica, assim que tiver já seco. Aí, pessoal. A parede já terminada, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Então, é um modo mais fácil, mais rápido de fazer aí. Que foi a segunda de mão. Espero que vocês gostem aí. Compartilhem aí. Dê seu live aí. E divulguem aí o canal aí, viu? Galera. Conto com vocês aí. Estou sempre mostrando alguma coisa diferente. E mais fácil de ser feito na construção civil. Ou em qualquer outro trabalho. Beleza? Então, tá aí mais uma dica aí pra vocês aí. Quem gostou, compartilha aí. Dê seu like. Beleza? Agradeço a todos vocês aí. Fiquem com Deus aí. E aí, tá aí? E aí, tá aí? E aí, tá aí?